E aí nerds, beleza com vocês? Caras, estreou Vingadores Guerra Infinita E Guerra Infinita é um filme incrível E tem aquele final surpreendente Top demais, caras Mas Agora tá todo mundo ansioso pra Vingadores 4 Só que ainda não tem um título revelado, caras Porque vai ser um título assustador Sombrio E que vai ser um spoiler de Guerra Infinita Só que qual título seria esse? Ainda não foi revelado, caras Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês 4 títulos Que pode ser de Vingadores 4 E, caras, vai ser da hora demais Então se você veio aqui só pelo título do vídeo E não é inscrito no canal Desce a tela aí E aperta se inscrever e ativa o sininho E dá aquele like, caras Porque essas teorias são muito boas Então dá aquele like E agora sim, bora pro vídeo Vingadores Manopla do Infinito Bom, caras, esse é um título que mais se especula Porque além dele fazer bastante sentido pra uma continuação A atriz que faz da Gamora Zoe Zaldana Invasou esse título durante uma entrevista, caras Não fazia muito tempo Porque tinha começado as gravações de Guerra Infinita Aí veio aquela notícia Que o título de Vingadores 4 seria um spoiler De Guerra Infinita seria um título sombrio Durante uma entrevista para o canal BBC A Zoe Zaldana estava falando da sua agenda De gravações Falou dos Guardiões da Galáxia 2 E tal, os caras E ela fala da Gamora em Vingadores de Guerra Infinita E Vingadores Manopla do Infinito Só isso, caras Sim, seria Vingadores Manopla do Infinito Esse seria o título do filme Agora, o que seria a história do filme? Poderia ser os Vingadores Sobreviventes Tentando criar uma nova Manopla do Infinito E conseguir a Jardim do Infinito Para desfazer o que o Thanos fez Ou os Vingadores indo atrás da Manopla que está com o Thanos Um negócio tipo isso E uma coisa interessante de se falar, caras É que assim que o Thanos instalou os dedos Lá no Game Infinita Aparece a Manopla E a Manopla estava meio derretida, caras Como se estivesse quebrado O que dá a entender Que ela não pode ser mais usada, a Manopla Porque ela estava meio Quebrada, derretida, caras Além disso, tinha vazado o roteiro de Vingadores 4 Que dizia que o Thanos Star queria criar Uma nova Manopla do Infinito E depois dele Mais alguns Vingadores iriam voltar no tempo E pegar as joias antes do Thanos E até falava que o Hulk ia usar a Manopla Depois ia perder o braço Aí o Capitão América também usaria E, caras, esse roteiro é fake, tá bom? Esse roteiro é fake porque A maioria dos atores que está no filme Não tem o roteiro, caras, completo Recebe roteiros falsos Acontece a mesma coisa com Guerra Infinita Que vazia o roteiro Falava cada coisa Falava que o Capitão América ia morrer Que a Manopla Que a Rela E estaria no filme Então, caras Não acreditam nesse roteiro Que vaza Mas nada impede Do título de Vingadores 4 Ser Manopla do Infinito Mas Uma coisa que pode ter acontecido É que realmente Poderia ser Manopla do Infinito Só que como a atriz Que faz a galera mora Zoizalda não vazou o título Pode ser que os diretores Tenham mudado Vingadores Fim de Jogo Caras Esse é um título Que também é bem Especulado na internet O título Vingadores Fim de Jogo Esse título Não tem nenhuma relação Com os quadrinhos Mas tem uma cena Durante o Guerra Infinita Em que o Doutor Estranho Vê milhões de futuros Para eles Vê as possibilidades Dos heróis vencerem O Doutor Estranho Vê uns 14 milhões De futuros E os Vingadores E os Vingadores Só vencem em um Aí continua o filme Acontece toda a batalha Em Titã O Thanos Vai matar o Tony Stark Mas aí o Doutor Estranho Chega e fala Que ele entrega A joia do tempo Em troca O Thanos Poupa a vida do Tony E é o que de fato Acontece Aí o Tony pergunta Por que o Doutor Estranho Fez isso E ele responde Estamos no fim do jogo Agora E até antes dele morrer Ele fala para o Tony Que era necessário Ou seja Para os Vingadores vencerem O Thanos Seria que vencer primeiro E Tony Tem que estar vivo Por algum motivo Algo que reforça Essa teoria É que o fato De Tony Stark Ter dito essas mesmas palavras Em Vingadores Era de Ultron Ele fala Aquilo lá em cima Aquilo é o fim do jogo E por isso Os Vingadores 4 Seria o fim do jogo Porque além De ele estar na fase final Para a vitória Seria o final Para os Vingadores originais E os veteranos Vão resolver isso Vingadores 4 Seria o fim do jogo Para os Vingadores originais Vingadores A Queda Apesar desse arco Na zaga que não tem Muito a ver Com o que está no cinema Vingadores A Queda Seria um bom título Porque ele é um título Forte Impactante E que com certeza Seria um spoiler E causaria o medo Que o Kevin Feige Falou que daria Os Vingadores Foram derrotados E isso seria o filme A queda da formação Original dos Vingadores Os Vingadores Teria que desfazer O que o Thanos fez Aí imagina uma cena Com todos os heróis da Marvel Vingadores Doutor Estranho Pantera Negra Os Godes da Cláxia E o Capitão América Fala Aquela clássica frase Vingadores Avante Seria muito top Ver no cinema Não é O diretor da Marvel Diz que a fase 4 Da Marvel Vai ser bem diferente Das outras Esse Vingadores 4 Vai ser bem diferente Vai ser o que Vai ser bem diferente Muita coisa vai mudar Porque talvez Vai ser a última vez Que veremos a formação Original dos Vingadores O Homem de Ferro Capitão América O Thor O Hulk A Viva Negra E o Gavião Arqueiro Aí depois deles Fazer a última missão A equipe se separa E vir os novos Vingadores Com uma nova formação Que você pode conferir Clicando aqui em cima Cara Mas seria da hora Os Vingadores A queda Seria os Vingadores Se erguendo Algo do tipo Seria da hora Vingadores Pra sempre Ou Vingadores Eternamente Cara Esse é um título Também Bem possível Esse cinema foi um grande Já que nas HQs Mais história Pode servir Para o que está acontecendo Nos cinemas Nas HQs Tem como principal Um ponto principal Uma reunião Dos Vingadores Do passado Do presente E do futuro Recrutados por Quang Quang O conquistador Para lutar Contra uma versão Futura do vilão E imortos E de frente a eras Para evitar Uma tragédia cósmica Basicamente Seria problema Sendo resolvidos Com a viagem no tempo Viagem no tempo? É a teoria Que mais tem a ver Com Vingadores 4 Que diz que Vingadores 4 Os Vingadores Iria voltar no tempo Para desfazer O que o Thanos fez Seria legal Ver isso nos cinemas Cara Os Vingadores Tendo que voltar no tempo Para que Pegar as joias Do infinito Antes do Thanos Ou para desmudar Um pouco o passado Para no futuro E ter uma luta Totalmente diferente Contra o Thanos Sem contar Que esse título Pode significar algo Como Vingadores Eternamente Que a franquia Vingadores Seria uma franquia Que vai durar Pra caramba É bem legal Esse título Mas foi isso nerds Espero que vocês Podem ter gostado Do vídeo E aí Qual você acha Que vai ser o título De Vingadores 4 Eu acho que seria Vingadores 3 de jogo Eu acho que pode ser também Como Manopla do Infinito Tenho quase certeza Que vai ser algum Desses títulos E você Deixa aqui no comentário Se você não deixou o like Agora deixa o like Mas foi isso Até o próximo vídeo Fui